Um, dois, três, e já! Vai, é isso, vai, então tá... É isso, sei se é pá, quem ganhou? Quem fez o pá? Ele pediu oinho, ó, ele pediu oinho. Então, Gareth, é... Aí, pegadinho, você prefere começar ou quer que ele comece? Ele comece. Ó, então, passei energia, ó, então... Cara, você se liga, porque eu não tô falando contigo. Você é um cara que só pode falar o que é as coisas. Então, você se liga, porque as coisas é tudo com você. Você é tão cara, você fica com ele até você se machucar. É isso aí, eu tô falando assim, o Gareth, você é um sapadão. Tá me enganando, Gareth, você é um coca não. Vai, passa, né? Você é muito pedaço, Gareth, você não vai me aderir. É muito Gareth, você é um sapado. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Você se liga, mano, você não tá falando contigo. Você é um cara que só pode falar o que é o Gareth. Você é um cocôzinho. Você vai fazer as coisas, mas não tá falando com você. Você é um cara que só pode falar o que é o Gareth. Você corta, então você é um cara que só pode falar o que é o Gareth. Eu tô muito atrapado, eu tô muito, muito maluco e eu acho muito chato. Você se liga, mano, o que eu tô falando. Você se liga, o que eu tô falando. Então, você é um cara de cocô e eu tô falando toda hora. Mas você se liga, porque eu tô falando contigo e você se rima direito. Então se liga, amor. Você se liga, porque você não tem que entrar na minha casa, porque você é um cara de cocô. Mas o cocô ainda sobe ali no muro e tem medo de subir. Mas quando você sobe ali, eu não tenho medo de tu. Mas quando você sobe ali, você tem medo de cocô. E aí, DH, manda. Vai. Manda, manda. É a tua última. É a tua vez, cara. Manda, é a tua vez. Eu não tô mais, não. Então, muito barulho pra esse primeiro round, família. Ooooooh! É isso aí. Tu foi. Agora é tu de novo. Tu volta, entendeu? Tu vai voltar agora. Não rima aí, cara. Tá rimando bem, cara. Continua, cara. Tá mandando bem, DH? Tá aí. O geral que é dentro do rio. Manda. Então, vamos lá. PH, 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 PH. Estufa isso. Vai saber você. Eu vou bater. Eu vou ser trem. O mano não morreu. Você anda bem. O outro meu. O outro é o carro. Oooooooooh. Chora igual nenenzinho, você é um bebê já Você tá quisendo, tá francando igual esse garoto daí O Ronald, então, o Ronald vai vencer mais do que tu Então eu vou vencer Escuta só, você vai perder, que eu vou vencer, você vai perder Escuta só, ou, você vai perder, que você vai ganhar Eu vou pedir assim, que eu vou vencer, você vai perder Você se liga, mano, você vai perder O Ronzinho sou eu, então você, ele é eu Então você se liga, que ele vem pro rap Então você se liga, que eu falto no rap Mas eu falto nas caras mais do que melhor no rap Minha mãe chegou na hora que partiram da escola Então eu tenho que partir, você é um cara O TH, 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 TH Você vai perder, por causa que eu vou vencer Você vai perder, por causa que eu vou vencer O D, por causa que eu vou vencer E você vai perder, eu sou mento Você se liga, mano, você é um safadão Você é um viadinho de você Amiga aí, mano Tá ligado? Aperta a mão Barulho por dois MC aí, mano E tipo assim Volta semana que vem Tu sabe que tu rima pra caramba Tá ligado? Primeira vez que o menor batalhou O menor chegou na final aqui, mano Tá ligado? O menor como? Surpreende, mano As crianças surpreendem, tá ligado? E é melhor não rodar um papo pra ele agora Do que como ele não escutar lá na frente Tá ligado, mano? Que lá na frente ele pode Como? Tá com a mente muito fechada pra isso Então como? Qual é, Derek? Tu é um moleque bom, mano Tá ligado? Só evita dar esses papos Valeu, mano